Olá, estamos aqui na Fundação ACL, estou aqui com a doutora Alany para falar de um evento que vai estar acontecendo, que é um curso de formação em terapia neural, nós vamos ter um curso de formação em terapia neural com três módulos, nós temos o doutor Gonzalo Andina, que é um palestrante internacional mais a doutora Margarete, mestre, e eu, doutora Alany, dentista, mestre também em terapia neural vamos participar desse curso para vocês e uma pergunta que eu gostaria de fazer, o que é terapia neural? terapia neural é uma técnica de uma aplicação de procaína, que é um anestésico muito simples como anestésico, mas que ele tem o potencial de mudar a membrana celular a troca de sódio e potássio muda na célula e nós temos a passagem da corrente energética através daquela célula e você tendo campo de interferência dentro de qualquer lugar do corpo quando você faz essa aplicação, naquele lugar você desbloqueia essa corrente energética então tem a aplicação de uma substância isso e como a senhora falou, o objetivo principal é mexer com a célula isso, o objetivo é desprogramação porque a terapia neural ela atua no sistema nervoso vegetativo que é o sistema onde nós não temos consciência dele então você, por exemplo, você tem uma cicatriz no seu corpo nessa cicatriz, quem é culturista, quem sabe das energias do corpo ali é bloqueado, naquela cicatriz, é bloqueado a energia rodando e aí quando você aplica a procaína ali, que pode ser 0,5, 0,7%, não precisa ser mais do que isso você muda ali o pH da membrana e muda o transporte de sódio e potássio e ali onde tem bloqueio de energia, a energia começa a passar então o corpo tem condições de se rearranjar e se reprogramar para uma coisa nova, faz parte da homeostase através desse tratamento, a pessoa entra em homeostase aquele corpo vai procurar, através daquela picadinha, daquela gotinha de anestésico ele vai procurar